Muito tocado com essa missa, principalmente com a homilia do arcebispo, aonde ele anunciou o que nós já vimos anunciando há muito tempo, de que isso não foi um caso fenômeno da mão de Deus. Deus não queria isso. O que aconteceu, até na homilia do nosso arcebispo, ficou bastante caracterizado, que é a negligência. A negligência humana, a negligência de gestores e operadores que não se preocupam com a vida, mas sim com o lucro. E eu saio daqui hoje fortalecido para poder estar defendendo ainda mais essa questão, junto a toda a sociedade. E por isso, até nós já conclamamos até o município de Salvador. E nós, na segunda-feira, vamos fazer o movimento Salvador Reage à Tragédia. 10 horas da manhã, em frente ao terminal marítimo de Salvador. E na quinta-feira, ou sexta, ainda não temos certa data, a Câmara de Salvador, a pedido também nosso, estará realizando uma sessão pública, uma audiência pública, para discutir esse assunto e para buscar solução e para buscar punição. Porque o que nós mais queremos nesse momento, eu sei que não trará a vida das pessoas, mas pelo menos dará às famílias e às pessoas que sobreviveram a sensação de que a justiça prevaleceu.